E uma mulher de 38 anos morreu num acidente nesta madrugada em Dracena. Com o impacto da batida, gente, ela foi arremessada para fora do veículo. Segundo a polícia, a Ângela Fernandes de Abreu dirigia um carro. Quando perdeu o controle da direção, bateu numa árvore, derrubou uma placa de trânsito e capotou. O carro ficou bastante danificado. A balconista estava sozinha no veículo e foi arremessada no asfalto. Ela chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas morreu a caminho do hospital. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A perícia foi acionada e deve apontar as causas do acidente.